E aí gente, tudo bom? O vídeo de hoje não é um tutorial de maquiagem, hoje eu vim mostrar pra vocês o kit de maquiagem que eu vou sortear. Como eu falei com vocês, quando completassem 5 mil inscritos aqui no canal, eu iria fazer um sorteio de um kit de maquiagem, né? Mas como aqui é proibido, gente, ou tem um outro método de fazer sorteio, como eu não sei, eu vou fazer lá pela página. Mas como eu vou fazer lá pela página. Mas como antes de fazer qualquer sorteio, eu tinha que vir aqui postar o vídeo pra vocês e mostrar o kit também, pra quem não curtiu a página ir lá curtir e concorrer a esse kit de maquiagem. Então vamos lá, eu espero muito que vocês gostem, foi feito com muito carinho mesmo. Quando completou 5 mil, eu já fui lá nas lojas, igual doida, terminei de montar o kit. E é isso, eu espero muito que vocês gostem e vamos lá ver o que vem nesse kit aqui. Bom, gente, pra começar, ele, eu fiz assim, ó, eu quis colocar uma necessaire de maquiagem e é uma necessaire que, assim, eu acho que ela tem um espaço muito bom, tá? Ela é toda prateada em detalhes dourados, assim, ó, pra vocês verem. Ela tem compartimento aqui, que dá pra vocês guardarem. E tudo, gente, eu coloquei aqui, vocês vão ver que as coisas são um pouquinho grandinhas, assim, e coube tudo aqui dentro. Aí, aqui, abrindo, ela é bem grandinha, assim, por dentro, tá? E cabe muita coisa. Serve tanto pra você guardar suas maquiagens, quanto pra você viajar, passear, você vai levar e vai caber tudo aqui dentro, tá bom? Então, vamos lá. Além dessa bolsinha linda, maravilhosa, gente, que eu já quero uma pra mim. Tem essa necessaire aqui, tá? E vamos lá o que vem dentro dela. Eu resolvi colocar uma paletinha de contorno da Luizance, que eu sou apaixonada e eu acho, gente, que todo mundo devia conhecer e testar. Eu coloquei na letra B, tá? Porque a minha também é na letra B, então, eu coloquei onde tem esse pozinho amarelinho, pó pra contorno, iluminador, pó pra, sei lá, base e tudo mais. Então, eu acho que é uma paletinha super completa e não podia faltar nesse kit, né, gente? Vamos lá o próximo produto. Outra coisa que eu queria muito colocar aqui, gente, era esse delineador em gel da Luizance também. Ele é um delineador, assim, não fala que é a prova d'água, mas o Infeliz é a prova d'água, sim, tá? Ele é super mate, super pretinho e, gente, pra quem ama delineador, Outra, você pode chorar, pode suar e o delineador não vai sair. Eu fiz até uma comparação lá no Instagram com o da MAC, gente, e ele deu um banho no da MAC, tá bom? Então, é isso aqui também, vem no kit pra vocês e ele é na cor preto, tá bom? Outro produtinho que eu coloquei aqui, que não podia faltar também, é uma paletinha de sombras, tá? Essa daqui é a blush de nude da Ruby Rose. É uma paletinha mais neutra que você vai conseguir usar aí pra maquiagem pro dia a dia, pra noite. É só usar a criatividade e é uma paleta, assim, super usável e que tem uma qualidade absolutamente boa, né, gente? Então, também tem aqui uma paletinha de sombras. Outra coisa que não podia faltar, gente, é um blush, por mais que tem uma paletinha de contorno, não tem blush na paleta. Então, eu coloquei um blush aqui da Ruby Rose, ele é na cor 04, ele tem um coralzinho puxando pro marrom e com uma leve cintilância que fica muito linda e combina com muitos tons de pele também, tá? Outra coisinha, gente, que eu coloquei foi um lip balm. Esse daqui é da Louis Ansi e ele é uma delícia. Eu tenho um e uso todos os dias porque eu trabalho no ar-condicionado, então a minha boca é muito fácil pra ressecar. Então, todo dia eu uso toda hora, né, gente? Que eu vou, passo toda hora. Então, aqui pra manter os lábios hidratados, uma, um lip balm da Louis Ansi. E esse aqui, deixa eu ver se eu consigo ver... Só tá falando... Não tá... O gosto... Mas tá aqui esmote. Mas... Eu não sei de que gostinho, mas o meu é igual e tem um gostinho muito gostoso. Outra coisa que eu coloquei aqui foi dois corretivos, tá? Como é difícil saber quem vai ganhar, se é pele negra, se é pele mais clara, morena, branca, é difícil. Então, eu coloquei aqui dois corretivos da Ruby Rose, um na cor L1 e outro na cor L15. Que assim dá pra vocês misturarem aí e fazer a cobertura de vocês aí no corretivo. E esse corretivo é muito bom, tá, gente? Outra coisa, gente, que assim, o que faz total diferença na maquiagem é um primer. E eu escolhi esse daqui da Ruby Rose, tá bom? Ele é um primer assim, gente, que eu fiquei impressionadíssima com a qualidade dele. O toque é veludado que ele deixa, que ele disfarça as linhas de expressão. A primeira vez que eu usei ele eu não gostei, mas a segunda, terceira, quarta, já amei. E, gente, assim, não adianta você procurar uma base, um corretivo, se você não tiver um primer legal pra dar acabamento final na base, tá bom? Então, o primer faz toda a diferença na maquiagem. Depois que você passar a usar, se você não usa, se passar a usar, você vai ver a diferença que vai dar no acabamento da sua maquiagem, tá bom? Então, tem um primer aí também nesse kit. Outra coisa que eu coloquei aqui foram dois batons. Os dois são da Louis Ansi, tá? Esse daqui é da coleção nova de nude da Louis Ansi. Esse daqui é a cor... deixa eu ver aqui... a cor 3. Ele é um mais marronzinho, tem um também, eu adoro ele. Ele é um pouco... ele é mate, mas ele é um pouquinho mais hidratante, né? Aquele mate super seco que chega a ficar craquelando na boca, ele não é assim. E outro, assim, pra combinar com outono e inverno, gente, eu coloquei um batom líquido da Louis Ansi. Eu já tenho um e gosto muito também. O meu é um marronzinho. Eu coloquei esse roxinho aqui na cor 05, tá? Então, você vai ter duas opções aí de batom. Um nude, que pode ser usado pro dia a dia, ou se você é uma pessoa mais básica e gosta de batom nude. Ou se você quiser usar aí um dia, você use o roxo. Outra coisinha que eu coloquei aqui... Eu coloquei aqui uma esponjinha de queijinho pra facilitar na hora de aplicar corretivo e tudo mais. Essa daqui é da Belize, eu adoro essas esponjinhas. É outra coisa que dá um acabamento, assim, super maravilhoso na pele. Outra coisinha que eu coloquei aqui no kit, gente, foi a primeira lojinha e a única, né? Que foi o Espaço das Marias, que quando eu fui na loja delas, é a Letícia e a Poliana. São os amores de pessoas, gente. Eu indico muito a loja, porque além de você encontrar uma variedade muito grande de produtos, vocês vão ser super bem atendidas, tá? A lojinha fica no Portal da Glória e chama Espaço das Marias. Quando eu fiz a resenha da base da Tracta, eu até falei da lojinha delas. Aí, quando eu fui lá, ela me presenteou com um batomzinho da Preta Gil. Ele é um rosa metálico. Aí, aqui tem o cartãozinho de fidelidade pra quando você... Toda vez que você for comprar e completando aí no finalzinho, você ganha o prêmio. E aqui também tem o hidratante. Eu não abri, tá? Porque eu queria muito colocar no kit, né? Pra presentear vocês, ao invés de desfrutar isso. Tá bom? Então, gente, aí no final das contas, né? A necessaire aqui pra vocês verem. Tá? Ela é bem grande. Aqui, ó, ela tem ainda outro compartimento, assim. Aqui não vai dar pra vocês verem direito. Mas, aqui, ela abre de novo. Tá vendo? Ela cabe tudo isso, né? E cabe ainda mais coisas. Aqui é porque as coisas ainda estão na embalagem. Então, vocês vão poder aproveitar, assim, com muito mais coisinhas e colocar aqui. Então, gente, foi isso, né? O kit aí pra vocês verem. Pra vocês verem o que vem do kit. O que é que eu coloquei aqui. Eu queria poder colocar muito mais coisas, muito mais itens. O próximo que tiver, eu vou tentar caprichar ainda mais. Tá bom? São produtos mais acessíveis, mas que tem uma qualidade muito boa. E eu coloquei produtos aqui que eu também gosto de usar. Tá bom? Então, pra não ficar aquela coisa, assim, de... Ai, tá colocando alguma coisa que ela mesma não usa. Mas, sim, eu uso, sim. Tá bom? Inclusive, vocês veem nos vídeos aí. Então, é isso. Foi feito com muito carinho. Eu espero muito que vocês gostem. Que a ganhadora aproveite muito. Possa, né? Aproveitar bastante. Vai... Ainda assim, é só o início de começar um kitzinho de maquiagem. Ou só pra completar sua necessaire mesmo. Né? Então, é isso. Eu espero muito que vocês gostem. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar o joinha de vocês. Se inscrever aqui no canal. E lembrando, gente, que pra ganhar o kit, tem participado sorteio lá na página do Facebook. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, tá bom? Pra vocês irem lá e curtir e poder concorrer a esse kit de maquiagem. Então, é isso. Espero muito que vocês gostem. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.